Olá, sejam bem-vindos ao nosso dia 19. Vamos começar nos conectando, fazendo aquelas duas respirações profundas. Solta pelo nariz, mais uma vez, inspira pelo nariz, enche a barriga. E hoje nós vamos passar um tempo com Buda, lei cósmica. E até o fim da sua vida, o Buda desenvolveu o que ele chamou de Sutra de Lótus. E no século XIII, esse Sutra de Lótus foi percebido pelos japoneses do Buda's Monkeys. E esses japoneses reconheceram esse Sutra de Lótus como parte de um processo de iluminação. Esse grupo de japoneses serão chamados de Nichiren. E Nichiren é composto do mantra Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo. Que pode ser traduzido como devoção à lei mística, à lei cósmica. Devoção ao Sutra de Lótus. A mensagem do Sutra de Lótus é que todos nós, cada um de nós, temos a semente de Buda dentro de nós. E também nos lembra que a energia de Buda é eterna e está sempre presente à disposição para que a gente busque acessar essa vibração. Para que a gente seja auxiliado e amparado nesse nosso processo de iluminação. Uma das práticas que podem nos ajudar a nos conectar com essa vibração e encontrar essa semente búdica dentro de nós é a prática do mantra Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo. Nam significa devoção de nós mesmos, a nossa devoção pessoal. Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo. Onde Nam é a sua devoção pessoal, é a nossa devoção pessoal. Myoho é a lei cósmica. Renge é o Lótus. Nós lembramos do simbolismo do Lótus, né? No Om Mani Padme Hum. Que um dos significados do Lótus seria que há uma flor lindice em que flore e dá sementes ao mesmo tempo. Isso pode ser simbolicamente relacionado ao Buda interno que todos nós temos dentro de nós. Quando a gente lê o recitar do Sutra de Lótus ele é o recitar para a transformação. Porque quando a gente entoa o nome do Sutra de Lótus a gente entoa e entra nessa vibração e consegue absorver todo o conteúdo e todo o ensinamento do Sutra de Lótus. E hoje é um dia bem auspicioso para a gente observar a flor de Lótus na tela de um computador, no seu celular. Se você puder, pessoalmente, ainda melhor. Relantada no seu quintal. Vamos fechar nossos olhos, buscar nossa postura a nossa presença de Buda dentro de nós. Vamos emanar essa intenção. E vamos imaginar durante o processo da meditação uma flor de Lótus no centro do nosso peito, do nosso chakra cardíaco. Bem posicionada, bem no centro. Essa linda flor de Lótus. Nam Myoho Renge Kyo Nam A CIDADE NO BRASIL 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 Namaste Namaste